Boa noite, é efetivamente, para além de uma responsabilidade e uma honra, é um enorme prazer falar dos livros do Richard. Fazer uma sessão com tanta gente nesta livraria maravilhosa, para mim é muito especial mesmo, eu fico absolutamente super grato, muito obrigado pela vossa presença. Para mim este projeto, primeiro era um refúgio, porque tal como vocês, eu vivi a pandemia com algumas dificuldades, com um nível constante de estresse, mas todos os dias eu tinha um maior refúgio, Castelo de Rodrigo, no século XVII. Então eu podia voltar e habitar o corpo de Isaac Zarco. Numa aldeia de 450 pessoas, ter 10, 12, 14 pessoas presas, obviamente destruiu a atmosfera de paz e solidariedade e empatia na aldeia, porque toda a gente suspeitava, porque cada pessoa presa foi denunciada, foi denunciada por um vizinho, ou até familiar. Não é apenas uma história sobre o que foi a Inquisição, o que foi a perseguição, àqueles que não pensam da mesma forma que nós. É mais do que isso, é a noção de que efetivamente somos todos iguais, só que alguns têm diferenças que os faz serem, não diferentes, mas complementares. Às vezes as pessoas perguntam, porquê é que assiste em falar da Inquisição, destes crimes, escondidos? Eu digo António do Espírito Santo e Maria Gomes. São pessoas que eram tão reais, com esperanças, com desejos, com roupa para lavar, com comida para preparar para essa noite, para escrever, tão reais como nós. E foram completamente esquecidos neste país. Eu não sei bem explicar, porque quando estávamos a escrever um romance, é quase como estivéssemos a canalizar uma história que já existe, e quer entrar no mundo através de mim, ou de outro autor. E essa sensação é uma boa sensação, é quase como o universo, ou uma história, estava a utilizar-me. O Richard é mais português, ou mais americano? Eu sou os dois, sou dividido em dois, orgulhosamente mutante. O Richard é mais português, use brasileiro. O Richard é mais português, use Deputy Mayor Henri joran, doutes e